Hoje em Itaguaí, no Rio de Janeiro, Lula e Emmanuel Macron participaram do lançamento do submarino tonelheiro. A embarcação é a terceira construída em parceria entre o Brasil e a França, com um orçamento estimado em 40 bilhões de reais. Janja, a mulher de Lula, foi a madrinha de batismo do novo submarino, seguindo uma tradição da marinha. Oi gente, tudo bem? Vou falar baixinho porque eu estou ali, o presidente Lula está bem ali com o presidente Macron. Eles estão gravando um vídeo e a gente está navegando aqui, indo para a ilha do Cumbu, conhecer uma comunidade ribeirinha. Eu estou muito emocionada porque essa foi uma ideia que nasceu de uma conversa e eu estou muito feliz que deu tudo certo. Eu estou aqui tomando um suco de bacuri, que eu amo, fruta da Amazônia. Isso aqui é uma preciosidade, uma joia para o mundo e a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso aqui. A COP30, ano que vem, em 2025, vai ser aqui em Belém. Vai ser tudo muito lindo. Um beijo. O Caut, a gente já mostra aí a Janja batizando o novo submarino. Não é que entrou essa da Janja Blogueirinha, influenciador, mas você já pode combinar os assuntos e comentar os dois de uma vez. Então, ela não foi lá para encontrar a Carla Bruni, né? Não, a Carla Bruni era do Sarkozy, mas eu nem trouxe a dela, a dela é uma mulher. Então, o Lula viu o Sarkozy e ela não podia ver a Carla Bruni. Mas vamos lá. Não, primeiramente, Paula, dois pontos. Um, aquilo que o Piotr e o Augusto estavam falando. Não tem nada a ver essa amizade, esse bromance, como se fala, nessas fotos que parecem um pre-wedding, uma foto de pré-casamento entre o Lula e o Macron. Porque o Macron e o Lula estão em posições completamente antagônicas na guerra da Ucrânia. O Macron quase vai mandar tropas para lutar contra o Putin. Não parabenizou o Putin pela eleição, pela farsa da reeleição agora, há poucos dias. E o Lula mandou um telegrama de felicitações por ser, mais uma vez, presidente da Rússia. E disse que se o Putin vier para o Brasil para o G20, não vai ser preso, mesmo tendo um mandato de prisão expedito pela Corte Penal Internacional por crimes de guerra. Eles são em posições contrárias no acordo de comércio União Europeia-Mercosul. O Macron já disse que a Amazônia deveria ser internacionalizada, deveria tirar da Amazônia a soberania brasileira. O Lula convidou ele para verificar, evidentemente, se está tudo bem e está pronta para ser internacionalizada. O Macron já disse que a soja brasileira deve ser substituída por soja europeia. Isso foi em 2021. E, justamente, ele vai ser o primeiro a se opor a uma ferrovia que vai de Sinop, que é o epicentro da soja brasileira, até o Rio Amazonas, que pode depois ser levada para a Europa. Então, na verdade, o Raoni foi condecorado porque ele está sendo um agente da França no Brasil. Foi de interesse da França e não do Brasil. Além disso, o Macron, ele é, na COP30, completamente oposto ao Lula. Porque se o norte do mundo quer que o mundo inteiro aplique regras ambientais muito rígidas, aqui no Brasil a ideia é, não, temos que não desenvolver antes de poder aplicar as mesmas regras da Europa. Então, também estão posições antagônicas. E, por último, o Macron é virulentemente anti-sindicalista, fez leis brutalmente contra os sindicatos e o Lula é um ex-sindicalista. Então, me pergunto, sem contar a questão dos créditos de carbono europeus, que são protecionistas, o Lula quer a reforma da ONU e o Macron não quer a reforma da ONU. Moral da história, do que esses dois falaram na Amazônia? Ou só tomaram o suco de bacuri que a Jan já trouxe? Porque em nenhum ponto verdadeiramente importante das relações internacionais tinha sequer o que conversar. Então, do que foi falado durante esse encontro? Absolutamente nada. Ou foi meramente um momento para a Foto Opportunity? Fala a fazer as potinhas. Então, dois presidentes instagramers viraram dois influenciadores. Só para terminar a palavra, os minutos, porque o Lula, mais uma vez, mentiu. Como sempre, mentiu quando falou dos índios. Porque hoje temos cerca de 1,7 milhões de índios no Brasil. 600 mil vivem na floresta e 1 milhão vivem em cidades. Só que eles têm 14% do território brasileiro. 14 por 600 mil. Sem contar que tem 14% para indígenas, 18% do território, unidades de preservação e mais uns 11% que são assentamentos, quilombolas, coisas do tipo. Temos 37% do território brasileiro que não pode ser usado. Que equivale à área da região sul e sudeste junta, que vai para 1 milhão e 700 mil pessoas no máximo. Sabe quando a gente mora na região sul e sudeste? 70 milhões de pessoas. Então, assim, é evidente que o Lula não sabe do que está falando ou está falando para convertidos. Porque é só pegar os dados e ler algo que passou de moda, evidentemente, na parte esquerda do espectro político brasileiro e entender que ele é baboseira, é imbecilidade, não sabem do que estão falando. E, de novo, estão pregando para convertidos, porque quem tem um pouquinho de números na mão já sabe que isso aí é uma mentira deslavada. Agora sim, a gente vai ver o vídeo, então, da Janja batizando o novo submarino. Eu te batizo o Submarino Tonelheiro. Que Deus abençoe esse submarino e todos os marinheiros que aqui navegarem. Meu Deus, que perigo! Bom, em respeito aos marinheiros, eu não vou me manifestar sobre o submarino. Olha, desejo sorte também ao submarino brasileiro. O Caut falou aqui alguns pontos que eu ia justamente trazer sobre as posições antagônicas do Macron e do Lula, inclusive em relação a uma guerra ainda em curso na Europa. Será que o Macron fez algumas perguntas sobre o que o Lula pensa dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia e de que lado o Lula ficaria nessa história? Pois bem, 14%, também citado aqui pelo Caut, de terras indígenas do Brasil. Será que o Macron fez a conta? Porque isso é três vezes o território da França. Por exemplo, em quilômetros quadrados, três vezes o território. É muita terra para pouco índio, muita terra produtiva, muita terra que poderia ser explorada de forma sustentável, de acordo com a lei, para gerar riqueza para o Brasil, mas que não. Por conta dessa burocracia e desse ativismo xiita, eu repito, ela permanece da forma como está, nas mãos de indígenas, ou seja, são terras demarcadas e paradas. São terras paradas no tempo. Tão paradas no tempo quanto o Raoni e o Lula. Aliás, esse é o público do Lula. É por isso que o governo dele derreteu. É por isso que as pesquisas derreteram. Porque esse é o público dele. Meia dúzia de Raonis ali. Em relação ao vídeo da Janja, tomando suco num barco, isso é um tapa na cara das famílias de brasileiros que estão na Santa Casa, nesse momento, no pronto-socorro, nos hospitais públicos, privados, tanto faz. Por causa dos casos de dengue, da pior epidemia de dengue da história do Brasil. Dois milhões de casos. As famílias estão lá, nesse momento, enquanto ela está tomando suco, sabe Deus o quê, lá nesse barco, como se estivesse passando férias. E os Yanomamis, eu repito, eles não vão falar mais dos Yanomamis, porque essa foi a primeira agenda do Lula. Foi viajar logo em janeiro de 2023 para a terra Yanomami para chamar o presidente Jair Bolsonaro de genocida. E agora? Porque as mortes estão aumentando. Nós tivemos a divulgação que está faltando medicamento para ansemias e no Brasil, por exemplo. E a gestão da ministra Nízia Trindade? Talvez a mais desastrosa gestão de um ministro à frente da pasta da saúde em quanto tempo? Muito pior do que qualquer ministro do governo Bolsonaro que passou pouco tempo porque era justamente bombardeado pela imprensa. E só para tratar de um ou outro caso. Aqui, tá? Porque, ao que parece, eles estão completamente descolados da realidade.